A gente continua aqui falando sobre economia. Sabe aquele dinheirinho que a gente gasta e nem presta atenção? Pode não parecer, mas a longo prazo, isso representa um prejuízo no seu orçamento. É, para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui o nosso planejador financeiro, Mauro Calil. Mauro, mais uma vez, bem-vindo aqui no Link Record News. Muito obrigado. Que tipo de gasto esse que a gente nem percebe? Pode citar alguns exemplos para a gente? Essa distração financeira, ela gera muitos gastos em todos os aspectos. Em outra oportunidade, eu falei daquelas goteiras que a gente tem no orçamento, aquele cafezinho, pãozinho de queijo. Às vezes, até a ida na manicure mais do que você poderia, isso acaba gerando uma fortuna no final do mês. Isso representa tranquilamente, pelo menos 15%, podendo chegar a 30% do orçamento. Nossa, só dessas goteiras? Só dessas goteiras, é. Exatamente. Que é aquela história, que se você tem um grande vazamento na tua casa, você rapidamente vai chamar o encanador para interromper aquele vazamento. Agora, aquela torneira que está pingando lá, passa um ano, dois anos, três anos e está pingando. E o desperdício de água é muito maior, porque parece que não incomoda aquilo, parece que não tem impacto imediato, mas tem. Agora, tem outras coisas que são muito importantes da gente prestar atenção. Tem muita gente que, quando recebe uma conta de água, luz, telefone, gás, etc., que chega lá na caixa do correio, embaixo da porta, simplesmente não quer nem olhar para aquilo, ou já sei que dia que eu tenho que pagar, e acaba deixando esquecido ali numa gaveta e vai pagar dois, três dias depois, às vezes cinco dias depois. Isso vai acabar fazendo com que você pague juros, multa, né? E juros de um, dois, três por cento, sempre também é desperdício, é uma distração financeira que a pessoa tem. E que no final de um mês, você pode estar gastando aí 30, 40, 50, 100 reais de pagamentos de juros, só porque você não prestou atenção, não tem uma agenda que faça com que te lembre do pagamento daquela conta, que você tem dinheiro até para pagar. Um, dois, três por cento de cada conta, são várias contas, aí fica grande o prejuízo. São vários por centos, né? Se você falar de dois por cento, de um por cento que seja em cada uma das contas, vamos dizer que você tem as cinco contas, já são cinco por cento no mês. E em um ano, você está falando aí de pagar 60 por cento a mais do que deveria no normal. Daria para pagar uma outra conta, né? De uma conta só seria 60 por cento a mais. E qual que é a dica? A gente pode colocar ali em débito automático, fazer o pagamento agendado. Eu geralmente costumo fazer isso, eu recebo, eu não coloco as contas de consumo em débito automático, porque eu sempre gosto de conferir, principalmente de celular, conta de telefonia, porque eles adoram embutir alguma coisa que... Algum 2,99 ali, né? Que de repente... Você nem sabe de onde aparece. E aí no débito automático é mais difícil para você conseguir algum tipo de negociação. Mas assim que eu recebo, eu já deixo tudo agendado. Já agendo pela internet, o pagamento é uma forma de não esquecer, porque senão... Isso é uma ótima medida. Vale lembrar que a gente precisa reservar dinheiro, separar dinheiro para as contas que chegam, né? Então, quer dizer, todo mês tem conta de água, luz, telefone, portanto não é surpresa para ninguém. Aí, a partir daí, ok, então, sabendo que a conta chega, isso que você faz é muito bom. Chegou a conta, vai lá no computador, agenda o pagamento. Mas tem que conferir a conta, tá? Outra questão que você pode fazer, usando aí a tecnologia, você pode deixar agendado para a segunda-feira da semana, todas as contas que vencem naquela semana. Então, o teu celular apita e fala assim, olha, essa semana tem que pagar tal, 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 tal. Mas você tem que ir lá e colocar, né? Ou simplesmente uma agenda de papel, que você olha, vê a conta chegando e coloca na data de vencimento ou um dia antes. Eu acho mais prudente colocar um, dois dias antes e fazer o pagamento com antecedência. Vale lembrar que, uma vez chegando a conta, você já tem que separar o dinheiro para aquela conta. Tem muita gente que faz o seguinte, né? Para não perder. Isso gera um pouquinho de ineficiência financeira, mas é melhor do que pagar juros. Chegou a conta, vai lá e paga, né? Confere, vai lá e paga. Então, você já separa o dinheiro da conta, não perde o prazo e paga imediatamente. E, bom, presta atenção também com os correios, né? De repente, não chega a conta, não é porque não chega a conta que você não tem que pagar, né? Depois os juros vêm de qualquer maneira, né? É, greve de correio, tem que prestar atenção nisso, né? Às vezes tem, né? Se bem que, quando existem greves, aí existe um entendimento jurídico de que as pessoas podem ir na internet, verificar, etc. Mas ter esse controle é bem importante, né? Por isso que a gente sempre fala da planilha, né? Quando você tem uma planilha, você sabe se chegou ou não. E aí, pô, não chegou a conta que deveria ter chegado. O que eu faço? Vai lá na internet, liga para a operadora do serviço, enfim, e busca aquela conta para pagar. Isso sem contar cartão de crédito, né? Porque a gente está falando aqui de conta pequenininha, que os juros ainda são baixos, teoricamente, perto do cartão. Você esquece de pagar a fatura por dois, três dias? Já vem realmente uma martelada na cabeça. É, teve uma senhora que eu atendi essa semana que passou e justamente isso. Ela estava falando, ah, Mauro, eu esqueço de pagar o cartão de crédito, eu tenho dinheiro, o dinheiro está lá, o que eu faço? Gente, ou paga imediatamente, né? Porque ela passava três, quatro dias no rotativo, ia lá e pagava, aí na próxima fatura vinha lá, 30 reais a mais de juros. Quer dizer, 30 reais, isso é desperdício, né? O que a gente tem que entender é que o mundo das finanças tem dois lados, o lado de quem paga juros e o lado de quem recebe juros. Não tem meio termo, tá? Então, se você ficar do lado certo, você vai enriquecer. Isso aí. Mais dicas? Mais dicas na Academia do Dinheiro.com.br. A gente está com um e-book gratuito em Academia do Dinheiro.com.br. Basta deixar seu e-mail lá e receber na sua caixa postal o e-book. Beleza, Mauro, obrigado, viu, pela presença aqui no LinkedIn com a News. Até semana que vem. Eu que agradeço, um grande abraço. Até semana que vem, Mauro.